Agora no mês de maio, o portal de periódicos da UFSC comemora 10 anos de suas atividades. O portal é referência no país como fonte de informação científica, gratuita e de qualidade. Quem quiser publicar periódicos na grade do portal precisa seguir algumas regras. Para que uma revista entre no portal, então ela precisa ter critérios de qualidade, que estão disponíveis no nosso site, esses critérios, precisa ter um editor da UFSC, um docente, doutor, vinculado a um programa de pós-graduação ou um núcleo de pesquisa. Toda comunidade, seja ela pesquisador, um estudante ou uma dona de casa, pode acessar esse conteúdo pelo nosso site, de acesso grátis. Hoje o portal já conta com um total de 44 periódicos, que em sua maioria publicam artigos científicos, relatos de experiência, entrevistas e vídeos. O portal atingiu grande visibilidade no país e em 2017 chegou a marcar 5 milhões de acessos e quase 3 milhões de downloads. O portal de periódicos é baseado no princípio de acesso aberto. Nós, enquanto estrutura, somos também uma iniciativa do acesso aberto à informação científica.